É meu sonho de amor e liberdade Você é o meu som da felicidade Você que dá a nossa vida loucura Que me faz viajar e valora eu Só quero amar você A nossa vida nunca vai descansar Sempre vou chamar você Não precisa de um bom amigo Vamos conversar Quero abraçar você É meu sonho de amor e liberdade Você é o meu som da felicidade Você que dá a nossa vida loucura Que me faz viajar e valora eu Só quero amar você É meu sonho de verdade Você que dá a nossa vida loucura Que me faz viajar e valora eu Só quero amar você E essa aqui é a nossa vida loucura Um papo forte, um papo forte Vai ser difícil Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu Eu creio É meu presunto Eu pareço muito melhor A minha vida loucura É meu sonho de verdade Será que eu creio Nós te abençoe Cada vez ou menos desabar E quando vem, eu tô de novo nem se apaixonar Ela foi embora, sei mais de menos nem vergonha Mas dizem que ela chora, se algum amigo perguntar E quando fica assim, não chora, a voz que ela um dia vai voltar Eu acho que eu morro, mas sou do que eu morro Eu já nem sei que eu sou o que chamo Ai, que saudade daquela que eu amo Vem, eu tô de novo e você veio em chão Não faz paz, só se eu morro